Venezuelano de 34 anos foi assassinado pelo cunhado enquanto dormia. O caso aconteceu em Dourados. Ele e o autor teriam tido um desentendimento bem recente por ele estar supostamente ameaçando a esposa. Vamos ver na reportagem. O venezuelano José Gregório Medina Rodrigues, de 36 anos, foi morto a golpes de foice pelo cunhado na manhã de hoje em Dourados. Este é o décimo homicídio registrado este ano no município. Rodrigues estava em uma casa na Vila São Brás, na região leste da cidade, quando o cunhado, de 34 anos, teria invadido a residência e o acertado com pelo menos três golpes na cabeça. Ele morreu ainda no local. Segundo a mulher da vítima, que presenciou a cena, os homens tiveram um desentendimento recente porque o marido estava a ameaçando de morte. Por isso, o irmão dela, que já estava foragido do semiaberto, decidiu cometer o crime. Ela também sofreu ferimentos ao tentar defender o esposo e precisou ser encaminhada à UPA, unidade de pronto atendimento, mas está bem. Agora, a polícia faz buscas na região para localizar o autor do crime. Obrigado. Obrigado.